Coelho Neto, cidade no leste do estado, distante 385 quilômetros da capital maranhense São Luís. Aqui fica a 28ª Zona Eleitoral, responsável pelo processo eleitoral dos municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha. O lugar escolhido para a cerimônia de diplomação foi o Salão de Festas do Clube Nassau na cidade. A solenidade de diplomação foi presidida pela juiz eleitoral, doutora Raquel Araújo Castro Teles de Menezes, que destacou a importância deste momento. A diplomação é considerada um ato misto, jurídico e administrativo, por meio do qual nós formalizamos a entrega dos diplomas para os candidatos que foram eleitos pela população. Os trabalhos transcorreram dentro da normalidade, todo o processo eleitoral com lisura, não tivemos maiores intercorrências. Com a execução do hino nacional, a cerimônia foi aberta oficialmente. Os candidatos eleitos no município de Afonso Cunha foram os primeiros a receber seus diplomas. Entre nove vereadores eleitos e agora diplomados, alguns vão assumir pela primeira vez. É o caso de Francisco Magalhães Costa, eleito com o maior número de votos, 363. Hoje estou me sentindo muito feliz, não só pela disputa do cargo, que teve êxito como eleito, mas também por estar aqui com as cidades vizinhas, estreitando as relações, conhecendo pessoas novas, que já tem experiência na vida política. E assim como a política a nível nacional está sofrendo modificações, renovações, a municipal também está acontecendo. Entre os veteranos, Manuel Ferreira de Oliveira e Evangelista Macedo Braga. Ambos vão para o quarto mandato como vereadores. Quero que Deus dê todo o apoio para nós, porque nós queremos fazer um grande trabalho no nosso município para mostrar para o nosso povo a confiança que ele teve, o voto de confiança que deu para nós e nós ser eleitos para trabalhar pela população de Afonso Cunha. Tenho o terceiro mandato executado, estou no quarto mandato, eu pretendo trabalhar pelo município de Afonso Cunha. Sendo vereador, do lado do governo, que é o prefeito, Arquimédio Bacelar, pretendo fazer um bom governo junto com ele. Novatos ou veteranos, os vereadores sabem que precisam trabalhar para ajudar a construir uma nova história em Afonso Cunha. Tudo que vem em benefício de nossa cidade, nós não podemos parar. Nós temos que dar continuidade, que nossa cidade continue crescendo, que é o que importa, né? A gente acredita muito nessa classe política de Afonso Cunha, nossos colegas vereadores e também na Câmara, a gente vai estar trabalhando em parceria com o prefeito para melhorar os dias do nosso povo de Afonso Cunha. A Deus nos abençoou e agora é preparada aí para encarar esse desafio e toda aquela confiança que nos foi inundada pelos nossos eleitores, a gente está preparado para retribuir da melhor forma possível. Hoje o município de Afonso Cunha estará com fé em Deus recebendo um excelente prefeito, assim também com uma grande, a Câmara mudou 90%, com certeza estou acreditando em uma mudança e vai acontecer. Juntos, né? Com certeza seremos mais fortes, né? O que tiver a benefício da população, do povo que for de melhor para o povo, com certeza estaremos juntos. Depois dos vereadores foram diplomados o prefeito Arquimedes Américo Barcelar E a vice-prefeita, Claudineia Abrantes da Cunha Claudineia já foi primeira dama no município de Afonso Cunha Agora tem a missão e compromisso de ajudar o prefeito a administrar Afonso Cunha Uma satisfação, nós estamos muito felizes, agradecidos pelo povo ter nos escolhido Por Deus ter permitido a nossa eleição com a vitória linda E assim, a gente espera retornar para o povo o que eles esperam da gente Arquimedes Américo Barcelar tem 38 anos de idade É filho de Antônio Barcelar e de Conceição Barcelar Vem de uma família de 17 irmãos É divorciado e tem um filho A família de Arquimedes tem um histórico compromissado com Afonso Cunha O pai, Antônio Barcelar, é um dos fundadores do município e líder político na região A mãe, Conceição Barcelar, foi vereadora por quatro mandatos E agora tem a honra de ver o filho ser eleito e diplomado prefeito da cidade Muito alegre porque foi realizado um sonho que ele tinha E que ele disse para mim que ele tem um compromisso há muito tempo Ele queria ser prefeito para trabalhar para o povo Isso aí foi um compromisso Estou muito satisfeito É uma honra minha família continuar na política Ele vai ser um bom prefeito É inteligente, trabalhador, tem o dom de administração Vai ser um bom governo Orgulho que se estende a família toda Que sabe os desafios que o novo prefeito terá pela frente O Arquimedes é um excelente administrador E ele já projetou para Afonso Cunha uma saúde melhor Uma educação melhor e trabalhar com o social Que o povo do Afonso Cunha é a parte mais necessitada É a parte da população carente e pobre É com muito orgulho Primeiro porque meu pai foi o idealizador de tudo O grande pioneiro O que sonhou um dia em ter uma cidade democrática Que entregou a sua própria propriedade em prol do povo E hoje ele com 88 anos de idade Ter um filho representando essa cidade Democraticamente é de um orgulho imenso para toda a família Competente, amigo, humilde, simples, parceiro Eu acho que eu sou a minha suspeita Mas para mim é uma pessoa que para ser mais nova do que eu Admiro muito Arquimedes Américo Bacelá é formado em administração Virou empresário do ramo de construção civil A vivência empresarial, o trabalho da mãe como vereadora E a inquietação diante da situação em que se encontra o município de Afonso Cunha Despertaram o interesse em ser prefeito Fui candidato a prefeito também no ano de 2012 Infelizmente entre cinco candidatos Fiquei em segundo lugar Para mim foi uma grande vitória Era o início da minha caminhada Ali eu vi que daria resultado Porque não era conhecido E graças a Deus hoje Estou me vendo hoje eleito prefeito pela população de Afonso Cunha Agora, Arquimedes foi eleito pelo PTB Com 2.181 votos de esperança e de confiança De 43,28% do eleitorado de Afonso Cunha No discurso durante a diplomação Se emocionou várias vezes Agradeceu a Deus e ao povo de Afonso Cunha Que de forma soberana Lhe conferiu o mandato de prefeito Onde eu digo A família Gratozo Sente-se honrada Em poder viver este momento Novo e feliz em nossas vidas Esse diploma que hoje Nos é entregue É fruto da vontade soberana Os sentimentos de esperança Dos desejos de mudanças E de renovação Do povo de Afonso Cunha Deus, em sua vontade Concedeu-nos o privilégio De dirigir o destino de Afonso Cunha Que o Senhor nos ajude A podermos realizar O melhor amparo do município E sob o nosso amparo E o vosso amor Sejamos o portador da chama Capazes de realizar mudanças Lústicas e fundamentais Em seu discurso Arquimedes voltou a falar Da importância da união Entre os gestores Como forma de fortalecer Seus municípios A região e o Estado E de que a administração De um município Não tem que ser pensada Como uma gestão isolada Aqui a gente Não tem que só administrar Para nós Ou para o círculo Que a gente está ganhando Que é Afonso Cunha A administração Ela tem que ser para o todo O que reflete Afonso Cunha Se faz Afonso Cunha Vai ser a vitíquia do Neto Como as demais cidades Dizer que a gente Não terá Parceria com os outros municípios Dizer ser Tomar uma visão Muito antecipada A política Para mim E acredito que os demais Aqui eleitos Ela se encerrou No dia 3 de outubro A partir do dia 3 de outubro Nós escolhidos Pela maioria Temos que fazer Um governo Direcionado A uma atitude Mais administrativa E não pensando Na política Eu deixo Afonso Cunha Hoje Em portas abertas Para O senhor Américo Para o senhor Jorge Eu acho Que a gente Se unindo E buscando até Estender Até Buranti Estender as mãos E se unir Creio que nós Teremos condições De fazer uma boa administração Mostrou-se consciente Da diferença Entre administrar Uma empresa E o município Sabe dos desafios Mas está preparado É um momento Singular Uma felicidade Que realmente Não dá para se expressar É um momento Também de restabilidade É um momento novo Na minha vida Ser gestor De uma empresa É fato Ser gestor Para o público É diferente Eu tenho essa cidade Com mais famílias Eu tenho essa responsabilidade Com o poder público Com as responsabilidades fiscais É seguir o que realmente Deve ser feito Dentro da lei Saber administrar E diferenciar O momento da política Para o momento de gestão A política se encerra No final Da nossa eleição No final do nosso estado E passa a trabalhar Uma gestão Onde eu tenho que trabalhar Para toda a minha cidade Um dos momentos Mais singelos Da diplomação De Arquimedes Foi quando a mãe dele Conceição Bacelar Lhe entregou Um buquê de flores Para ela Com muitos significados Para marcar o momento Um dia único Da vida E eu dar uma recomendação Em cima das flores Que o vermelho Representa o amor E o branco A paz Que ele tem que ter Com a população O que eu quero dele É que ele seja Um prefeito honesto Respeitador do direito Daquele município Pobre Que está no meio Do mais IDH Ele faz parte dos 30 Com o apoio da família A confiança da população E muita vontade De trabalhar A partir do dia 1º de janeiro Arquimedes Quer reescrever Um capítulo diferente Na história De Afonso Cunha De Afonso Cunha Premiere Video Comunicação A produtora dos municípios do Maranhão AtЬs De Afonso Cunha Nimetria E Afonso Cunha De Afonso Cunha E Afonso Cunha E Afonso Cunha Obrigado.